Sueli Lopi Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu quero o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim